Olá, pessoal! Temos hoje uma questão típica de concurso. Então, um carro com velocidade de 120 km por hora percorre um percurso em 3 minutos. E esse mesmo carro, a 30 km por hora, vai gastar quanto tempo para fazer o mesmo percurso? Então, para resolver uma questão como essa, você tem que entender se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como que a gente faz essa verificação? Então, pense no seguinte, se esse carro aqui, eu diminuir a velocidade, ele vai fazer esse percurso em mais tempo ou menos tempo? É claro que se eu diminuir a velocidade, ele vai fazer o percurso em mais tempo, vai gastar mais tempo para fazer o mesmo percurso. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais. Daí, quando as grandezas são inversamente proporcionais, eu multiplico em linha. Então, vai ficar 30 vezes X é igual a 3 vezes 120. X vai ser igual a 3 vezes 120, pessoal, dá 360. O 30 está multiplicando, vai passar dividindo. Esse zero, eu cancela com esse. X é igual a 36 dividido por 3, dá 12 minutos. Valeu! Vem, confederão, e tudo vai ficar legal.